Olá, meus amores! Sejam todos mais muito bem-vindos, tá bom, gente? Aqui quem fala é Iral. E eu vim trazer, pessoal, o fabricante de moda infantil, vestidinhos bem arrumadinhos, com preço top pra vocês, gente. Gente, eles enviam nos correios, nas transportadoras, excursões e aéreo, tá? Então, todas as formas possíveis, eles estão enviando pra vocês, minha gente. Gente, muito legal, tá? E eles são super de confiança, gente. Pode comprar com eles sem medo, tá? São parceria aqui do canal. Já mostrei outras vezes aqui também a mercadoria deles, tá bom, minha gente? Então, pode comprar. É uma mercadoria de ótima qualidade, bem cochuradinha. Bora logo, né, começar aqui, mostrar o contato deles direitinho pra vocês. Ó, gente, deixa eu tentar focar. Esse aqui é o número, ó, bem de pertinho pra vocês verem. Eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês falarem com ele, tá bom? Deixa eu tentar fazer assim porque fica melhor. Eles têm, ó, tanto aqui em Toritama, como também, gente, lá no Moda Center Santa Cruz, ó. Eles têm lá no Moda Center, no setor vermelho, rua D, box 13 e 15. Tem também no calçadão Miguel Arraes, no setor branco, rua C, box 79 e 80. E aqui em Toritama, pessoal, fica aqui na Rua da Galeria, por trás da Rota do Mar do Parque, tá bom? Ó, vocês descendo aqui, é bem facozinho vocês encontrarem nessa rua aqui, tá? Tem a primeira rua, a segunda rua. Fica a Rua do Meio, praticamente, descendo nessa rua aqui. Então, muito fácil, tá bom, minha gente? Deixa eu ver se tem um número. Aqui tem um número, tem um número. Ó, tem o nome setor 7, box C, 68, aqui em Toritama. Então, bora lá, né, gente? Eles trabalham, pessoal, do 2 até os 10 anos, se for nesses vestidos, assim, temático, né, esses trapézios. Mas eles também têm vestido de festa que tem até 12 anos, tá? Que é esses modelinhos aqui, ó, muito maravilhoso. Ela vai mostrar aí pra vocês, vê que perfeito, minha gente? Esses ela tem até 12 anos, gente, todo forradinho. Olha, gente, que maravilhoso, com o botãozinho, ó, com o laço atrás. E o maravilhoso, vocês comprando, ó, aqui o atacado deles é a partir de 250 reais em compras, né, amiga? Só que se vocês comprarem 5 modelos desse daqui, na compra de 250 reais, ele vai sair por 30 reais, porque ele é 35, né, isso? Aí, se vocês comprarem no pedido 5 modelos, 5 desses aqui, desse mesmo modelo, né, modificando o tamanho, cores, fica por 30, gente. Então, fica muito legal, ó, todo forradinho, minha gente. O acabamento dessas peças são maravilhosas, tá, gente? Olha pra isso. Por 30 reais, gente, muito barato, tá? Aí, eles têm também o modelinho, deixa eu mostrar esse daqui, que ela já tá com ele. Esse daqui ficaria quanto, amiga? 20 reais. 20 reais, gente. Olha pra isso, que maravilhoso. Que é no tricoline, você falou, esse aqui? Não, tricoline é esse. Esse aqui é que tecido? Esse aqui é crepe soft. Crepe soft. Crepe soft. Crepe soft, gente, olha aqui. Aí, esse daqui, ó, também tem forno na parte de cima, tá? Ó, vamos pôr aqui na parte só do busto, tá bom? Esse daqui, tu tem que tamanho, amiga? Olha, gente, o botãozinho. Do P até os 6 anos. Do P até os 6 anos. Olha, gente, que lindo. Aí, tem várias estampas dele também, tá bom, minha gente? Olha, pessoal, tem outros modelinhos, que é o trapézio, que é maravilhoso esse modelo. Gente, tá vendendo muito, ele disse, acabou de me informar. Então, ó, tem esse detalhezinho aqui, ó, que fica muito bonito na peça também, bem forradinho. Olha, minha gente, olha o acabamento dessas peças. Que top, maravilhoso. Aí, tem esse detalhezinho, ó, de pompomzinho embaixo. Aí, tem várias, várias cores e várias estampas. Esse aqui ficaria 30 reais, né? Esse é 20 reais, gente do céu! Minha gente, é que é tanta da coisa? 20 reais, olha pra essa manguinha. Gente, top, viu? Aproveita aí, 20 reais apenas esse. Do P até os 8 anos. Bora lá, me mostra isso aí, amiga. Isso é de tricoline. Tricoline. Ai, gente, olha o laço desse vestido, que coisa mais linda. E esse é quanto, amiga? Isso é 20 também. Gente, 20 reais, olha pra esse. Olha o laço com elastec aqui atrás. Minha gente, até 8 anos tu tem esse, né? Esse aqui eu tenho PMG. PMG. O G vestirinha que tamanho? Você vai vestir 6 anos. 6 anos, gente. Olha, que lindo no tricoline, tá certo? E esse tem vários modelos. Vários modelos, né, amiga? Por apenas 20 reais, gente. Não perde tempo. Já fala com eles, pede o catálogo e faz o pedido, tá, pessoal? Ó, esse daqui era o de 20 reais que ela tava mostrando, não foi, amiga? Gente, olha pra isso, coisa mais linda. Esse vestido por 20 reais apenas. Minha gente, é um sucesso, tá? Aproveita aí, não deixa de fazer o pedido. Olha, tem mais modelinho ali que ela tem os temáticos também. Vários temas, gente. São muito fofos esses aí também. Esse aí ela tem até os 10 anos, né, amiga? Aí, no caso, esse daí ficaria 30 reais. Olha, gente, 30 reais no atacado, tá bom? Ó, muito lindo também, né, gente? Esse aí, que eu amei demais. Aí, esse aí tem um detalhezinho de laço, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Ó, aqui ela tá abrindo pra vocês verem. Ai, que lindo, gente. Minha gente, olha que coisa mais linda que tá esse rosa. 30 reais, tá? Esse daqui, ó. Com vários temas. Olha o laço desse vestido atrás, gente. Você vê que é um laço diferenciado, sabe? Bem bonito. Fica bem... Porque tem uns que caem, né, amiga? Esse fica bem armadinho. Com regulagem, gente. Muito perfeito. 30 reais esses aqui, ó. Tem forro também, né, amiga? Olha, gente, também são forrados esses aqui. Tá certo? Minha gente, é muito maravilhoso. Me dá aqui, amiga. Só pra mostrar essa parte de cima. Ó, gente. Olha o acabamento da peça deles. E tudo. Aí tem uma manguinha tipo meio prensadinha, né? Meio bufantezinha. Todo forrado, minha gente do céu. Olha pra isso. 30 reais, tá bom, minha gente? Então, olha. Tem vários modelinhos ali, ó. Tem o modelinho trapézio. Tem mais modelinho ali atrás, ó. Várias estampas. Tanto temáticas, como também estampadas assim, né? Tem a partir de 20 reais os modelinhos, minha gente. Olha isso aqui. Esse aí deve vestir uns 10 anos, né, amiga? Porque ele é bem grande, né? Olha, gente. Fica 30 reais aquele ali. Esse aí é o de 30, né? 30 reais. Aí tem mais estampas aqui, gente. Olha. Pessoal, se vocês quiserem também, eles têm lá o box em Santa Cruz, como eu disse. Se a discussão de vocês só saírem de lá, eles estão lá também. E podem visitar o box deles. Eu passei o endereço logo no começo do vídeo, tá? Vai lá no comecinho do vídeo que eu passei o endereço de Santa Cruz. Que são dois boxes lá. E tem o de Toritama que fica aqui, tá bom? Nessa rua da galeria que eu mostrei lá pra vocês. Gente, já deixa aí o seu like. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Também aproveita quando vocês fizerem o pedido. Já me ajuda muito quando vocês dizem que viram através do meu canal, tá, gente? Não deixa de avisar, tá bom, meus amores? Eu sei que vocês sempre fazem isso. E sou muito grata a vocês por isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Eles enviam correio, transportadora, aérea, exclusão. Gente, não tem desculpa, tá? A partir de 250 reais já tá fazendo o envio. Então é isso, tá bom, meus amores? Já deixa aí o seu like, se inscreve, deixa seu comentário. E até a próxima, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.